Para os que querem começar, para os que precisam de ajuda, para os que abandonaram. PC para todos, finalmente um método fácil para progredir com o seu PC. Desde o primeiro passo até ao Windows 95 e à internet, PC para todos, primeiro versículo com disquete ou CD-ROM por apenas 595 escudos. Com a garantia salvato multimédia.